Vários médicos do hospital realizaram o curso, que já é ministrado em todo o Brasil há mais de 20 anos. É um curso básico de endossuturas, é para aprender a suturar por vídeo. E é um treinamento que complementa a sutura mecânica, que é o tipo de sutura que a gente usa para vídeo. Então são os grampeadores mecânicos e a sutura manual complementa a sutura mecânica. Então é um curso importante para quem faz vídeo avançado. É um curso básico, mas que é importante para quem faz cirurgia avançada. Dentre vários profissionais importantes, a doutora Ana Gabriele foi uma das participantes do segundo curso de endossuturas do sul de Minas. A laparoscopia hoje faz parte do nosso dia a dia. Cada vez mais ela vem com novas cirurgias, ela é minimamente invasiva, tem muitos benefícios. E sem dúvida nenhuma, o curso de endossutura é o primeiro passo para você começar a desenvolver uma laparoscopia avançada. E sem dúvida nenhuma, treinar, ter as caixas pretas para a gente fazer esse treinamento, descrição de técnica, de ponto correto. Esse curso é fundamental para isso. Porque como você disse, quando a gente vai operar o paciente, a gente já tem que dominar essas técnicas. O médico responsável pelo setor de cirurgias bariátricas da Irmandade destaca o quanto esse equipamento vai trazer benefícios aos procedimentos realizados no hospital. Uma evolução tecnológica e há muito tempo já são realizadas cirurgias em várias áreas. cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, ginecologia. E os aparelhos vão ficando obsoletos, vão ficando superados. Então, a Santa Casa, por bem, diante da qualidade do corpo clínico daqui, certo? E eu vi uma limitação devido à aparelhagem, adquirir esse equipamento que vai beneficiar muito para a realização dessas cirurgias. Contemplando não só pacientes de convênio particulares, mas principalmente pacientes de SUS, né? O que é realmente muito bom. Além do mais, a gente conta com programas de residência médica, né? Então, vai poder realmente capacitar os residentes para essa tecnologia que realmente é uma realidade no mundo todo.